São Paulo e Palmeiras, vamos falar dos dois, começando pelo negócio do Hendrick. Eu não sabia dessa do Hendrick no São Paulo. Sim, eu também não sabia, eu ouvi os vídeos. Você sabia dessa? Não, não. Eu também não sabia. Mas passou pelo Sam, eu entrevistei o pai dele durante a... Então, vamos falar aí dessa parada. Outro dia eu tava na minha caixa de e-mail e tinha um e-mail de uma pessoa que se dizia pai do Hendrick. O Hendrick ainda não havia estourado, né? E aí, Nicola, eu assisto seus vídeos e tal, eu gosto. E aí, a partir dali, eu comecei a conversar com frequência com o pai do Hendrick, né? E aí, o pai do Hendrick, eu convidei ele pra participar de uma live. Já havia acabado a pandemia, mas o Hendrick ainda não havia explodido, né? E aí, o pai do Hendrick, nessa live, ele contou que ofereceu filho pro Santos, ofereceu filho pro Corinthians e tinha o filho jogando duas vezes por ano no São Paulo. Porque quando você é abaixo do Sub-11, o menino não pode ficar hospedado lá, né? Eles moravam em Brasília. Então, duas vezes por ano, ele vinha a São Paulo, a Cotia, e o menino ficava por um período lá, né? O São Paulo, o Santos e o Corinthians não quiseram empregar o pai do Hendrick pra que o Hendrick pudesse ser contratado. Isso foi o pai que falou. O pai que falou na entrevista. O Palmeiras empregou ele. O Palmeiras empregou. Mas como é que foi essa... Porque o pai, com todo respeito, assim, mas é uma pessoa desconhecida, né? É difícil chegar qualquer um lá e falar, ó, tem o meu filho aqui, já me emprega. Não, mas foi o que ele fez. Não, porque ele apresentava os vídeos. Ó, eu tenho um vídeo, esse aqui é o meu filho. A gente gostaria de submeter a teste, vocês podem? Não, testado, beleza. Gostamos. Só que a gente só pode pagar ajuda de custo. Mas ele chegou a fazer teste no Corinthians, no Santos. No Corinthians e no Santos fez teste. Ele fez teste. No São Paulo, mais de teste. No São Paulo, ele jogou. E os gols que ele fez demonstram... Você vê os gols que eu... Demonstram a campanha. Ué, moleque... Com a camisa de São Paulo. Pois é. E assim, depois dos testes, os clubes chegaram à conclusão que só poderiam fazer uma ajuda de custo de 150, 200 reais. Não dá pra empregar o pai. Você sabe qual que é o problema, seu irmão? Não tinha empresário bom. Mas é que tá, mas nessa época nem tem empresário. Eu acho que o problema todo é falta de visão. Falta de visão de quem faz a captação na base. Você quer ver, seu irmão? Emprega o pai desse cara, velho. Esse moleque é fora da curva. Foi o que aconteceu no Palmeiras. Quem é o responsável pela... João Paulo Sampaio. Não sou eu que tô dizendo. O pai dele me disse na live. O pai do Hendrick falou assim. O Hendrick só é jogador do Palmeiras hoje porque o João Paulo Sampaio fez o gol. João Paulo Sampaio é o responsável. O que é o Palmeiras ser a melhor base do Brasil hoje? Cara, tem grana, tá? Na dividida o cara vai jogar no Palmeiras porque tem dinheiro. E o Palmeiras hoje é uma grande vitrine. E porque tem um cara como o Sampaio, João Paulo Sampaio. Que banca. Que banca. Fala assim, não, escuta. O moleque é bom. O cara certo no lugar certo. O João Paulo Sampaio falou, não. Esse menino vai ficar. Se você precisar ser emprego, tá bom. Você vai trabalhar na faxina. E o pai do Hendrick trabalhou durante alguns anos como faxineiro do CT do profissional. E aí surge uma outra história linda. O pai do Hendrick, que era muito humilde e que chegou com 15 anos de idade e vir de caminhão pedindo carona na estrada pra fazer testes em clubes paulistas. Quando ele chega ainda, a temporada de teste já havia acabado. Então com 15 anos ele veio pra cá com a cara e com a coragem e não conseguiu o teste e precisou voltar pra lá. Mas isso ficou embutido na cabeça dele e ele fez com que o filho se tornasse jogador. E esse cara veio trabalhar como faxineiro no Palmeiras pra ganhar 4 mil reais por mês. E aí os jogadores percebiam que esse cara nunca só tomava sopa. Um calor de 30 graus e a janta dele era sopa. O almoço era sopa. E o Jailson, goleiro que era reserva do Palmeiras, virou e procurou. O que que tá acontecendo? Ah, é que eu tô sem dente e tal, não consigo comer nada. E o Jailson pagou um tratamento dentário pro pai do Hendrick. Hoje o pai do Hendrick consegue comer tudo o que quiser. Mas daqui a pouco vai comer bife de ouro, será também? Já pode, porque no negócio de 72 milhões de euros... Ele ficou com 90 milhões de reais. 90 milhões de reais. Agora é a hora de ter alguém que vai auxiliar um cara desse, entendeu? O São Paulo decidiu criar uma comissão, acho que não vai dar em nada, mas criou uma comissão... Parlamentar de inquérito. Para investigar... CPI do que do Hendrick. Para investigar se os responsáveis pela não contratação do Hendrick seguem no clube. Mas é assim. Não, mas eu acho legal. O cara... Quem que foi que não aproveitou o Hendrick? Ah, foi ali o Zezinho. O Zezinho, você tá fora. Esse João Paulo Sampaio é um fenômeno, cara. Mas é um fenômeno. E o Palmeiras tem alguns outros meninos extremamente bons. Um menino chamado Messinho, o apelido dele é Messinho. O nome dele é Estevão Willian. Esse apelido aí... Esse garoto já teve uma proposta de 40 milhões de euros do PSG. Ele tem 15 anos de idade. Já assinou a intenção de um primeiro contrato, porque você só pode assinar o primeiro contrato com 16. Mas diante do assédio, o Palmeiras chamou um menino e fez ele assinar um contrato de gaveta para a partir do 16. O Palmeiras também tem um outro menino chamado Luiz Guilherme. Tem 16 anos, faz 17 agora em fevereiro. São muito bons. Então assim, a categoria de base do Palmeiras é espetacular. O Corinthians tinha o Lulinha lá também. É, com os 300 gols na base, sim. Você não sabe se vai dar certo. Acontece.